Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer um omelete, um pouquinho diferente. Você quer aprender? Continua o vídeo. Vamos! Agora, essa aqui eu vou colocar uma linguiçinha calabresa, um pouquinho aqui, ó. Você não botar óleo eu vou aqui? Não, deixa derreter aqui mesmo. E agora, eu vou colocar aqui, ó, vem cá. Ó, tem um pouquinho de cebola de cabeça, só um pouquinho de salsinha e cebola, cebola de folha. E eu misturar o ovo aqui, a cebola tá congelada. Quantos ovos quiser? Três ovos, claro. Agora é bater bem. A cebola é congelada, porque... Eu adoro isso aqui, ó. Não comia carne nunca, mas só que... Naquela receita ali que a médica mandou, até no café da manhã, pode fazer esse omelete. Os americanos põem bastante, né? Omelete, bacon. Até se quiser colocar o bacon também lá um pouquinho. Aham. Eu coloquei o omelete, mas você sabe que não é preto o bacon. Um pouquinho de sal, assim, bem pouquinho, porque a linguiçinha já é salgadona. Agora o que, amor? Agora o que? Vou colocar aqui... Aqui é de farinha de mandioca, ó. Deixa eu ver. Uma colher, deixa eu ver se vai tudo. Ah, não sabia que vai isso aí, ó. Vai. É um segredo, então. É, tá bom. Uma colher bem rasinha de farinha de mandioca. Vai dar consistência? É, que ela fica mais... Se não, fica mais sem gasta. Deu agora, Flávio. Se quiser, coloca em cima aqui, ó, no salão. Ou então coloca o salão aqui dentro. Colocar em cima. Colocar mais um pouquinho de óleo, só uma colherinha de nada. E a própria gordura da linguiça. Aquele restinho da cerveja de cheiro. Só uma colherinha. Ó, agora coloca aqui em cima. Tá gostoso isso aqui, ó. Ai, é demais. Quer que você faça outro sem... sem a... Não, aí, quem? Se não quiser, só coloca o ovo. É? Aí não precisa colocar essa calabrança aqui. Sim, aqui, ó. A opção é a gosto. Pode colocar até mais que ele quiser, né, vó? Sim, claro, mas assim já tá bom. O fogo baixinho, porque ela demora... Pra ficar bem cozido demais. O fogo baixinho. É, vou tendo fogo baixinho. A panela bonitinha da vó, olha só. Aí como é que vira, vó? Espera. Aqui em cima ele vai endurecer ou não? Vou virar ele depois. No virado é rama, claro. Ah, no virado é rama? É, vai para a parte de baixo, né? Chegando assim pra cá. Diana! Não tá bom ainda, não. A gente vai chegando assim pro lado, ó. O ovo, assim, ó. Ó. Ah, legal. Você tá louco pra mim? Tô louco pra cá. Agora vai. Vai. É, aqui do coração tem. Aí, Diana, chegar pra cá. Ai, ai. Ai. E aí, o que? É assim mesmo, ó? Ah, sim. Claro, ó. Agora aqui, ó. E assim, ó. Tá. Tá, tá. Que delícia. Cheirinho, tá demais? É gostoso? Eu vou gravar aqui, né? Esse pedacinho aqui, tá? O que? Esse pedacinho aqui, é gravando. Quando eu não vou gravando, eu viro certinho. Não, não dá pra acreditar. Olha a viradinha agora eu dei. Ai, que delícia. Vai ficar bem pertinho. Oi, delícia. É, ficou feio, mas ele fica gostoso. Não, mas ele não pode. Pera aqui. Ficou uma delícia aí, olha. Eu tava olhando, esqueci até de gravar. É só ter paciência e não... Eu tiro inteirinho. Depois tem farinha que tá madurinho, né? Uma delícia, né? O que que é? Meu Deus, muito bom. Aqui, ó. Tu não sabia fazer? Não. Uma delícia. Olha só, gente. Quem quer, abre, abre, abre. Ó, se vocês gostaram, deixa um joinha. Ó, a opção aqui. Se não quiser, eu vou colocar a língua assim, comece a ler, né? Tchau.